Para celebrar o Dia da Mulher e descansar depois da Maratona Oscar, selecionamos seis filmes que estão na Netflix para diferentes gostos e todos com diretoras no comando. Se inscreva no canal. For 50 anos, nós trabalhamos de paz para garantir o voto para as mulheres. Nós foram ridiculados, battered e ignorados. Nós rompemos as ruas. Nós arrememos as coisas. Porque a guerra é a única língua que os men ouvir. Se inscreva no canal. Você não conseguiu. Você não conseguiu. Você não conseguiu. A rumbling sound. Then, três sharp knocks. Ba-ba-ba-duk-duk-duk-duk. You can't get rid of the baba-duk. You can bring me the boy. 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 Você realmente acredita nessa história? Osama Bin Laden? Sim. O que convence você? O que convence? O que convence? Você nunca vai encontrará ele. Ele é um dos desaparecidos. Tem um momento em que tudo muda. Você tem uma mass. É cancer. Esse é o momento. Eu pensei que se eu planejasse o seu futuro inteiro, ele não vai soar muito não ser parte disso. Ele não vai soar muito. Ele não vai soar muito.